O vice-presidente do TRE, desembargador Edson Lisses, vai lançar na semana que vem o primeiro livro dele intitulado Sabedoria Popular. A obra revela curiosidades de Sergipe. O livro do desembargador Edson Lisses é baseado em uma pesquisa de 10 anos da cultura popular, motivada principalmente pelo uso da linguagem. A minha preocupação é que isso deixasse de existir pelo esquecimento. E eu, há algum tempo, por mais de 10 anos, eu venho carimpando essas coisas, essas preciosidades, essas pérolas para que colocasse no livro e deixasse um legado para a nossa sociedade. Edson Lisses de Mello nasceu em Porto da Folha. É formada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Sergipe. Foi presidente de quatro importantes comissões do Conselho Federal da Orbe. E hoje é desembargador. O livro será lançado no dia 19 de abril, próxima terça-feira, no Museu da Gente Sergipana, às 7 horas da noite. Nesse dia, teremos a apresentação de uma delegação Chocó, que virá para o lançamento. O livro é também em homenagem ao índio Chocó. E por essa razão, eu estou a somar de forma emblemática a cultura popular com o dia de homenagear os meus ancestrais, os índios brasileiros, especificamente o índio Chocó. Muito interessante. Obrigado. Obrigado.